Cara, essa porra! Outro! Boa, Doc! Boa, boa! Tô indo pela direita! Tô indo pela direita! O que é isso? O que é isso? É isso aí? Essa porra! Eita, tchau! Vamos lá! O que é isso? Com gosto! Caraca! Eu escutei suca, blade, blade... Nossa, essa agora foi boa! Eu não sei se eu ri ou se eu sinto pena do gringo agora Ixi, agora eu vou ter que voltar aqui